No projeto anterior, vimos as motos mais iradas e rápidas do passado, e agora veremos as motos mais velozes e brutais da atualidade. Olá, mais uma vez Eduardo, sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso! MTP Turbine Superbike Y2K Gente, esse modelo não atingiu os 400 km por hora, mas chegou o próximo, atingindo seus 365 km por hora de velocidade final. Tudo isso graças ao seu motor famosíssimo, o Rolls-Royce Ellison Turbinado, que lhe rende os 320 cv de potência. Pessoal, há duas curiosidades sobre essa moto. Uma é que a mesma entrou no livro dos records, o Guinness Book, como sendo a moto mais poderosa e mais cara para uma empresa produzi-la. E a segunda curiosidade é que essa moto foi criada por Ted McIntyre, da Marine Turbine Technologies. E por esse motivo, ficou conhecida como a moto que usa motor de helicóptero. Especula-se que há uma versão da MTT em desenvolvimento, que chegará aos 420 cv de potência e desbancará os japoneses. Será verdade? Lightning LS218 Com certeza, a característica principal e marcante desta moto, pouco conhecida entre nós, é o fato dela ser um modelo elétrico. É isso mesmo, os modelos elétricos também já estão voando. Capaz de atingir uma velocidade final de 351 km por hora? Nada mal, hein? E uma autonomia de 640 km, com apenas uma carga na bateria, pessoal, daria para viajar tranquilo de Porto Alegre a Joinville, sem se preocupar com o reabastecimento, beleza? A título de curiosidade, para se ter essa belezinha elétrica, você terá que desembolsar cerca de 39 mil euros, que na cotação atual, seria de uns 240 mil reais. BMW S1000RR de segunda geração Uma moto super leve, com apenas 169 kg, capaz de chegar a 350 km por hora. A mesma, devido a seu peso, pode literalmente levantar voo. Com um preço estimado de 99 mil reais, a BMW S1000RR possui 199 cavalos de potência, aliada a um motor 4 tempos, com 4 cilindros em linha, e uma capacidade cúbica de 999 centímetros cúbicos. Pessoal, já imaginaram uma moto com 200 cavalos e menos de 170 kg? Tem que ser piloto para atingir os 350 km por hora, sem ir para o espaço. Comentem aí. E a primeira representante japonesa na nossa lista de hoje é a Kawasaki Ninja ZX-14R, lançada em 2012 inicialmente como a concorrente direta da poderosa Suzuki Hayabusa, outra das gigantes japonesas que fizeram história num passado recente. A Kawasaki ZX fez jus ao nome ao atingir os 335 km por hora de velocidade final, roubando assim a hegemonia da concorrente. Pessoal, com um motor gigante de 1.441 cilindradas cúbicas, que lhe rendia os quase 200 cavalos de potência, aliada a uma excepcional aerodinâmica que equilibrava a relação potência-peso, lhe proporcionando esta performance memorável para a época. Hoje, seu valor está na faixa dos 50 mil reais. Valor justo. Comentem aí. Ducati Penningale V4R Como no passado, os italianos sempre apresentaram motos competitivas e não poderiam estar de fora dessa lista. Com uma bela representante de 221 cavalos de potência e 11,5 kg de torque, aliada ao seu peso de apenas 172 kg, a mesma atingiu os 331 km por hora de velocidade final. Vale lembrar que foram dados de rua, ou seja, uma moto de passeio capaz de atender os clientes mais exigentes e ambiciosos quando o assunto é velocidade. A Aprilia RS V4 1100RR Factory Embora pouco conhecidos aqui nas terras tupiniquins, as motos da Aprilia fazem um grande sucesso na Europa. Equipada com um motor de 1.077 cilindradas cúbicas, capaz de lhe fornecer 217 cavalos de potência, a mesma vem também com componentes eletrônicos e suspensão da famosa Hollings, que fizeram com que a RS V4 atingisse a máxima de 316 km por hora, o que fez com que o seu custo chegasse a 25 mil euros, uns 154 mil reais. Pessoal, e como citado anteriormente, não daria para falar de motos velozes e não lembrar da famosíssima Hayabusa Suzuki GSX 1300R. Essa moto clássica foi lançada em 1990, já faz tempo hein, conquistando na época o feito inédito de atingir os 300 km por hora de velocidade final. Parem e pensem, estou falando de 300 km por hora, há mais de 30 anos, olha isso. Quando estreou no mercado, era sem sombra de dúvidas a moto mais veloz da época. Dizem que a mesma chegou aos 312 km por hora, e que em breve haverá uma nova geração do icônico modelo. Ah, e antes de vermos a motocicleta mais rápida e brutal do mundo, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, beleza? Valeu! E como não havia de ser, os japoneses voltaram a comandar o cenário das motocicletas mais rápidas do mundo, com duas representantes na lista de hoje. E no top 1 da nossa lista, temos a incrível e linda Kawasaki Ninja H2R, uma representante digna da marca, que conseguiu chegar ao incrível feito de pasmem, 400 km por hora de velocidade final. Isso tudo graças a sua impressionante potência de 300 cavalos. Pessoal, são 300 cavalos numa moto que se comparado a um carro, é extremamente leve. Tudo isso gerado por um motorzaço 4 cilindros e 998 cilindradas cúbicas. Vale lembrar que desde 2015, foi a única moto a atingir os 400 km por hora, olha isso. Esse recorde já está com quase uma década. Pessoal, o valor dessa belezinha hoje é de 360 mil reais. Nada mal para se ter um verdadeiro transformer na garagem. Comentem aí. Pessoal, então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí